Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, em outro vídeo aqui, né, que eu já postei pra vocês no nosso canal, eu ensinei vocês a fazerem o recheio Kinder Bueno e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um delicioso bolo pra nós vendermos em fatias ou vendermos, né, como um bolinho de aniversário no sabor Kinder Bueno, tá? Então vamos lá. Essa massinha que eu vou usar aqui, eu já ensinei aqui no canal, é uma massa que eu falo que mudou a minha vida profissional, porque os bolos feitos com essa massinha podem ficar, né, no balcão refrigerado, podem ficar sob refrigeração sem ressecar a massa. Essa massinha é uma nuvenzinha, gente, é a massa que é utilizada em muitas confeitarias, principalmente em confeitarias, assim, né, famosas, que vocês sabem que tem aí pelo nosso Brasilzão, é essa massinha de bolo com emulsificante, tá? Se você não quiser fazer essa massinha, faz a da sua preferência, mas o que interessa aqui é mostrar pra vocês como nós vamos usar o nosso recheio Kinder Bueno e como vai ficar maravilhoso usando essa massinha também, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo depois o link pra vocês acessarem a receita da massinha, tá? E eu fiz aqui ela numa forminha, né, é tipo caixinha de leite. A minha forminha tem 17 centímetros de comprimento, 10 de largura e 7 de altura, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma faquinha. Aproveitei e trouxe a faquinha e a cauda de bolo. Vou retirar aqui o meu bolo da forminha. Quando eu laço o meu bolinho, pessoal, eu não unto as laterais da forma. Então isso faz, olha, com que ele fique bem retinho, né? E ele cresce e na altura que ele cresceu ele vai ficar, tá? Aqui em cima do papelzinho que ele estava coberto, né? O plástico em filme. Eu vou desenformá-lo. O fundo da minha forminha eu deixei aqui, olha, com um papelzinho toalha, tá? Eu gosto de forrar com o papel toalha. Não sei se tá bem de pertinho, se dá pra ver. Deixa eu pedir pra aproximar. Marcelo, aproxima, mas deixa aqui no bolinho pra mim, por favor. Vou tirar esse papelzinho. Agora, gente, eu vou forrar aqui, tá? A nossa forminha. Pessoal, aqui já tá agora ajeitadinha a câmera. Eu coloquei aqui o meu saquinho, tá? Forrei a minha forminha, né? Vou cortar aqui a minha massinha, né? Essa massa deliciosa, em três, tá? Em três partes. Eu corto com a faquinha mesmo, porque ela é pequena, né? Então a gente vai tentar cortar aqui, olha, mais ou menos as três fatias da mesma espessura, tá? Eu já tenho uma certa prática. Aí, se vocês não tiverem, pode medir, pode cortar com o cortador, tá? Pra como vocês se sentirem aí melhor pra tá fazendo. Agora eu vou pôr a parte que estava em cima, eu vou colocar aqui embaixo na forminha. Tá dando pra ver, Marcelo? Gente, eu fico perguntando aqui pro Marcelo se tá dando pra ver, porque eu quero que vocês não percam, né? Nenhuma etapa aqui da montagem. Aqui, gente, eu fiz uma calda de leite condensado e água filtrada, tá? Eu coloquei aqui uma colher, uma colher e meia de leite condensado e 150 ml de água filtrada, tá? Não é a calda que eu prefiro, mas como eu cheguei agora do trabalho, eu tô aqui em casa e eu quero mostrar pra vocês como faz esse bolinho. Eu fiz essa calda que é mais rápida, mas eu gosto de fazer aquela calda neutra, né? Com açúcar, água, uma pitadinha de canela, um cravinho, mas hoje nós vamos usar essa que é saborosa também. Agora aqui, pessoal, a gente vai colocar uma camada desse creme que nós fizemos de chocolate branco, né? Do nosso recheio Kinder Bueno. Pra quem não assistiu a aulinha do Kinder Bueno, eu vou deixar depois aqui embaixo na descrição também, né? Aonde vocês acessam aqui o link pra verem esse recheio maravilhoso. Gente, escutaram barulho batendo a colher aqui. Agora, em cima desse recheio de chocolate branco, nós vamos colocar também o nosso recheio de creme de avelãs. Vamos lá. Gente, pensa como isso vai ficar ruim. Muito ruim, né? Eu não sei aqui quem vai experimentar a primeira fatia desse bolo, que hoje eu tô em casa, né? Aqui, vamos ver quem vai ganhar a primeira fatia dele. Olha aqui, meninas e meninos, né? Mais uma fatia do nosso bolo. Vamos molhar com a calda. Essa massinha, gente, não precisa molhar muito, porque, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é muito levinha, ela é uma massinha que já tem uma umidade natural por causa do emulsificante, tá? Então, não tem necessidade. Agora aqui, eu vou colocar novamente uma camada de chocolate branco. Vamos lá, não quero desperdiçar nada aqui. Se bem que aqui em casa não desperdiça, né? Tem sempre aqueles que querem, né? Ficar raspando a travessinha, né, Marcelo? Vamos colocando aqui direitinho, né? Nosso creme branco. E por cima do creme branco, mais uma camada aqui do nosso creme de avelãs. Gente, pensa! Pensa num recheio delicioso, num bolo que fica maravilhoso. Agora aqui, eu vou colocar a partezinha da massa, né? Virada pra baixo e o fundo do bolinho vai ficar aqui pra cima, tá? E vou molhar novamente. Agora o plastiquinho que sobrou aqui nas laterais, eu vou envolver o bolinho. E vou dar uma suave apertadinha aqui, fazer uma pressão com as mãos, né? Que é pra prensarmos o bolinho, pra não ter perigo, né? Quando nós decorarmos e o cliente for levar o bolinho embora, deixa eu falar que o bolinho, né, desabou, escorregou aqui a parte do meio, tá? Tá aqui, gente, embaladinho. Agora o meu bolinho vai aqui. Eu vou deixar ele na geladeira por umas quatro horas, mas é legal deixar de um dia pro outro, tá? Eu vou deixar umas quatro horas que é pra dar tempo aqui ainda hoje de eu estar mostrando aqui pra vocês como eu vou fazer nossas fatias pra vendermos lá na loja, tá? Esse a gente vai comer em casa, por isso que eu tô fazendo aqui sem máscara e tudo, né? Mas vocês, se forem fazer pra vender, né, gente? Lembra aí da mascarazinha, né? De tudo direitinho, tá? Então agora o meu bolinho vai pra geladeira e daqui a pouquinho eu venho mostrar pra vocês, ok? Espera aí, gente, daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, voltei aqui com o nosso bolinho, então agora nós vamos aqui desenformar. Gente, eu amo esse sabor de bolo, acho que a primeira fatia vai ficar comigo mesma, viu? Vamos lá. Tô colocando aqui numa bandejinha, deixa eu puxar, agora nós vamos puxando. Gente, tô apaixonada por esses bolinhos, né? Os bolinhos feitos nessas forminhas, tipo caixinha de leite, eles ficam lindos, chamo eles de tijolinhos do amor. Vamos lá. Tirando aqui, deixa eu pôr pra cá. Olha, gente, que lindeza. As fatias, né, elas ficam todas assim, com duas cores e isso, gente, chama muita atenção do cliente, viu? Aqui, pessoal, se vocês quiserem decorar e vender ele como um bolinho, jóia, né? Vai vender bastante porque é uma delícia. Mas a nossa intenção aqui hoje é fazermos as nossas fatias, né? Que o pessoal chama de fatia da prosperidade, né? Então vamos lá. E esse sabor de fatia é um dos que a gente mais vende atualmente lá na loja. Deixa eu ver, eu queria pôr aqui de uma forma que vocês conseguissem ver bem direitinho. Eu comprei essas embalagens, eu não sei se toda marca, né, vende com a mesma nomenclatura. Aqui ela se chama H10. H porque a marca dela é hiperpac, tá? É uma caixinha, olha aqui, comparando com o tamanho da mão, né? É uma caixinha até grande, vai ficar bem legal a fatia, vai aqui, né? Fazer com que o nosso bolo fique bem apresentável, então acaba vendendo mais. Então vamos lá. Aqui, gente, eu vou cortar ele em fatias. Deixa eu ver se a câmera tá mostrando bem de pertinho, que eu acho que tá dando pra ver, né? Vamos lá. Aqui, gente, eu vou cortar mais ou menos seis fatias de bolo. Deixa eu ver. Dois, três, quatro, quatro, cinco. Dá pra gente fazer até sete fatias, então vamos lá. Eu vou colocar aqui, deixa eu só pegar aqui um paninho. Minha mão tá limpinha, viu, gente? Esse aqui, como eu falei pra vocês, é pra casa. O meu bolo tá assim, eu coloquei o meu bolo no freezer, então a parte de cima tá um pouquinho mais assim, né, durinha pra cortar. Eu coloquei no freezer, porque senão não ia dar tempo de eu mostrar pra vocês. Gente, olha que loucura essa fatia. Muito legal, né? Agora eu vou colocar aqui na travessinha, né, na nossa embalagem. Vamos lá. Mais uma, vamos. Vou fazer aqui três pra vocês verem, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Vocês vão enjoar de ouvir eu falando aqui. Vamos lá. Tá aparecendo aqui, Marcelo, conforme eu coloco? Mais uma. E essas fatias, gente, elas ficam assim, né, com o peso muito bom. Vamos lá. Se vocês tiverem uma espátula pra ajudar a pegar, tá? É que eu lavei as mãos, tô fazendo aqui direto com a mão, porque eu tenho medo de ficar quebrando elas aqui, né, ao ficar manipulando com a espátula. Gente, deixa eu lavar a mão, ficou meio meladinha, a gente já volta. Pessoal, tô voltando aqui. Vamos lá. Agora eu vou fazer o acabamento, tá? Nessas três fatias, pra vocês verem como eu faço. Eu tenho aqui, gente, um chantilly sabor chocolate. Esse chantilly, eu bati, tá? O chantilly branco, coloquei um pouquinho de leite condensado e um pouquinho de chocolate em pó. Tem um vídeo no canal que eu até mostro como eu faço esse chantilly. Se eu não me engano, é num bolinho que eu ensinei a fazer sabor prestígio, tá? Lá eu mostro batendo o chantilly e fazendo ele assim direitinho. Se vocês quiserem, pode usar um chantilly como cobertura, pode usar também esse creme que nós fizemos aqui, sabor de avelã, né? Como o nosso bolinho, ele tem o recheio com a avelã, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho do nosso recheio e misturar no chantilly. Vai ficar como se fosse uma mousse, né? Muito saboroso, olha aqui. Tá? Vamos misturar. Gente, vocês não podem imaginar o perfume que esse bolo deixa aqui. Tá muito saboroso o cheiro, viu? E com certeza o sabor também, né? Olha, se vocês quiserem misturar mais uniformemente, colocar na batedeira. Gente, olha que delícia que fica. Dá pra fazer o recheio assim também, tipo uma mousse, né? De avelã, fica muito legal. Agora eu vou pegar aqui um biquinho de confeitar. Tô usando aqui um biquinho pitanga, né? Mais fechadinho. Esse bico aqui é da Celebrate, é o 2C, tá? Se você tiver um outro, pode fazer com o biquinho que você tiver aí. Não tem problema, tá? O importante, gente, é ficar bonitinho, porque eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? A gente primeiro come com os olhos e na confeitaria, mais ainda. Se o doce tá com uma cara legal, bem apresentável, assim, né? A gente tem mais vontade de comer. Agora aqui, olha, deixa eu ver se vai dar pra pegar direitinho. Eu venho com o meu biquinho e vou, aqui ó, em cima da fatia, vou fazendo um movimento de zigue-zague. Vamos lá. Gente, olha que bonito que tá ficando, né? Muito legal. Mais uma, né? Pra gente fazer direitinho. Agora que eu fiz essa parte, eu vou pegar aqui um granuladinho. Esse aqui é o granulê da Melkin, tá? Vou jogar aqui, só pra ficar mais ruim, né, gente? É aquele negócio que eu acabei de falar pra vocês, o apelo visual, né? Conta muito, tá? Agora aqui nessa embalagem, como ela sobra esse espaço, eu enrolei aqui uns docinhos, tá? Eu enrolei aqui, é... brigadeiro de leite em pó, tá? E bicho de pé. Eram as massinhas que eu tinha aqui, eu queria enrolar pra vocês verem. Mas você pode colocar o docinho que você achar melhor, tá? Se você quiser fazer brigadeiro. Aí eu coloco aqui, olha, três docinhos ao lado do meu bolinho. Gente, isso não parece aqueles pratinhos que a gente levava pra casa no final da festa? Quem tem a minha idade, ou um pouquinho mais, vai lembrar disso que eu tô falando. Porque hoje em dia, né, não é mais, assim, costume a gente levar pratinho pra casa, né? Ficou até feio, né? Vamos dizer assim. Mas na época que eu era criança, eu adorava ir nas festinhas levar um pratinho pra casa, era muito legal, né? E vinha geralmente um pedaço de bolo e docinho. Agora aqui no cantinho, como o nosso recheio é Kinder Bueno, eu peguei aqui, tá? O nosso chocolate Kinder Bueno White, tô quebrando ele aqui em pedacinhos e vou colocando assim, olha, no cantinho das nossas fatias. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico encantada com esse bolo. Olha isso, que lindo! Não sei se tá dando pra vocês verem aqui direitinho. Gente, fica perfeito! E essa fatia é deliciosa! Olha a massa! Vocês estão vendo a cor dessa massa? Os recheios, né? E quando você come, a junção de sabores que lembra muito, gente, a chocolate Kinder Bueno White, tá? Então, pessoal, essa foi a receitinha que eu quis compartilhar aqui com vocês hoje, porque é uma fatia que está vendendo muito, né? E o meu intuito aqui é ajudar a vocês, né? A estarem, assim, fazendo ótimas vendas. Agora, gente, anota sempre e tenha sempre essa receitinha aqui do recheio, porque nós ainda vamos ensinar mais receitas usando esse mesmo recheio, tá? Vou ensinar vocês os ovinhos recheados, sabor Kinder Bueno também, porque como eu falei, né, no vídeo do recheio, o recheio, né, Kinder Bueno, se vende sozinho, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Os recheios, a massa do bolo, tudo, eu vou deixar o link na descrição, tá? Pra vocês, assim, não ficarem meio perdidinhos. E eu agradeço muito a companhia de vocês. Se vocês gostaram aqui do vídeo, deixa o joinha aí pra mim, se inscreve no canal, que vai ser um prazer ter você nos acompanhando, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.